Corpos, rostos, olhos, narizes, esquimóis, bocas, línguas, beijos ardentes, cabelos, carícias, madeixas, cafunés, pescoços, nucas, ombros, costas, peles, tatos, odores, sabores, mãos, pulsam, braços, abraços, mamilos, dividem, dividem, lambidelas, chupadas, orgasmos, ventres, umbigo, pelos pubis, quadris, nádegas, coxas, pegações, joelhos, pernas, pés, tesões, perínio, vulva, vagina, orvalho, incomensurável, prazer do caralho. Volmi Jordão, poeta da cidade do Recife. Saravá! Saravá!